Olá, sou o Walter Guimarães e ainda bem que você é você, e se uma pessoa representante da Marvel Studios no Brasil entrasse em contato com você te oferecendo 10 reais para cada vez que você curtisse um vídeo da Marvel no YouTube, ganha uma grana boa dando like em vídeo, já faço de graça porra, por que eu não vou fazer pagando, mas é golpe, tá bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma tentativa de golpe que eu sofri em 6 de fevereiro de 2024, e como você pode se precaver desse tipo de golpe, aí eu recebi o contato de uma pessoa desconhecida, até aí tudo bem, de vez em quando isso acontece, mas esse contato foi bem estranho, vamos lá. Olá. Olá, tudo bem? Sou recrutador online da Marvel Studios, você gostaria de aceitar um emprego de meio período com salário diário se você tiver mais tempo por dia, poderá trabalhar em tempo integral e ganhar mais, você também pode trabalhar a qualquer hora e em qualquer lugar, posso enviar os detalhes sobre o trabalho e salário? Sim, com certeza. Como é esse trabalho? O trabalho é muito simples, você só precisa curtir os trailers do nosso Marvel Studio, reproduzir qualquer vídeo de trailer e depois clicar em curtir e enviar screenshots, pagamos 10 reais por cada tarefa e você pode curtir e comentar os filmes em seu tempo livre, você pode ganhar de 300 a 800 reais por semana se quiser, podemos continuar? Você pode receber 30 reais hoje para completar a tarefa. 1, você pode ganhar 10 reais ao passar na primeira tarefa. 2, cadastre uma conta de funcionário e você poderá ganhar um bônus de 20 reais. 3, se você for ao seu gerente de conta para sacar seu salário da conta pela primeira vez, você será recompensado com 10 reais. Ok, podemos prosseguir. É só procurar no YouTube que o nome é Marvel Brasil Studio, selecionar um de nossos trailers de filmes e depois curtir, me envie uma captura de tela, caso contrário você pode pesquisá-lo usando este link. É o link do canal brasileiro da Marvel, canal da Marvel no Brasil. O link é ok, o link existe. Agora daria a você alguns casos de teste para tentar ver se você consegue concluir a tarefa com êxito. Enquanto isso, você sempre pode me consultar se tiver alguma dúvida. Bom trabalho. Parabéns, você passou no teste. Por favor diga-me sua idade e nome e providenciarei seu primeiro pagamento. Peraí, peraí. Vamos analisar a situação. Quando você recebe o contato de alguém que você não conhece, ainda mais quando o número é estrangeiro, isso é evidenciado pelo WhatsApp. O número desse contato, dessa suposta recrutadora da Marvel, é o número da Índia. Da Índia. Por que uma pessoa brasileira ou não, que trabalha para Marvel Studios no Brasil, ela faria contato com você através de um número da Índia? Não faz sentido. Segundo, por que eu teria recebido esse contato com essa proposta? Não coloquei meu nome, meus contatos, meu currículo para trabalhar dessa forma. Onde a pessoa entraria em contato com WhatsApp para me pedir para dar curtida, para dar like em vídeo? Por que eu teria recebido esse contato com essa oferta? Não confie. Não acredite. Porque o teu destino é tomar na carrapeta. Você vai se lascar todo. Terceiro lugar. O golpista tem que ganhar a tua confiança. A pessoa está dizendo que trabalha para a Marvel no Brasil e para respaldar isso, para justificar, para ter um lastro probatório, ela te manda o link do canal da Marvel. Se você está em dúvida e você é uma pessoa leiga, você clica no link. Primeiro você clica em link de quem você não conhece, já está fazendo merda. Não faça isso. Mas se você clica lá, você vê que o canal existe, que o canal está correto. E isso na cabeça de uma pessoa, especialmente alguém que talvez esteja desesperado ou precisando de dinheiro, pode ser uma fagulha de esperança. Agora veja qual é a diferença disso e eu entrar em contato com você no teu WhatsApp. Você não sabe quem eu sou, não tem meu número, nunca me viu. Eu entro em contato com você dizendo que eu sou da Ambev. Se você der curtida nos vídeos da Ambev, você vai ganhar uma caixa de cerveja. Só porque eu te mandei um link, mas isso não prova que eu faço parte daquela iniciativa. Não prova que eu trabalho para aquela empresa. Apesar que a oferta de uma caixa de cerveja é muito tentadora, eu acho que eu cairia nesse golpe. 4. Uma oferta de serviço existe porque há uma demanda por aquele serviço. Exemplo, se você vê uma placa de precisa-se de frentistas num posto de gasolina, a gente sabe que o frentista atende a clientela colocando combustível no carro das pessoas, nos veículos, nos automóveis. Agora me explica, o que alguém entraria em contato com você te oferecendo um trabalho de dar curtida em vídeos de filmes da Marvel, se as pessoas já fazem isso gratuitamente? O trailer do Deadpool e Wolverine tem 259 mil likes. Por que você acha que a Marvel te daria 10 reais para você dar uma curtida e assistir um vídeo desse? Pelo amor de Deus. Segue aqui um exercício de lógica básica. Se esse vídeo é do Deadpool e do Wolverine. Se a Marvel tivesse que pagar as pessoas para ter 259 mil likes, a Marvel gastaria 2 milhões 590 mil reais só para ter curtida em vídeo. Por que a Marvel te pagaria para fazer isso? Isso é engajamento natural das pessoas. 5. Você percebeu que a mulher, a recrutadora, se apresentou como recrutador? Por que isso acontece? Em inglês, recrutadora feminino e recrutador masculino tem uma única palavra. Recruter. Se você disser, eu sou uma recrutadora feminina ou eu sou um recrutador no masculino, você tem a mesma frase na tradução. I'm a recruiter. Agora, por que eu estou dando ênfase para uma tradução de inglês? Porque o inglês é um dos idiomas oficiais da Índia. Lembra que o contato é da Índia, que o número veio da Índia? Essa pessoa que está se passando por um brasileiro ou por uma brasileira tentando te aplicar esse golpe, ela está usando um texto traduzido. E como o texto não está oferecendo um contexto, não está dizendo se a pessoa é homem ou mulher, nesse caso ele traduz direto para o masculino. Só mais uma prova que eu quero colocar para vocês, que a pessoa com quem a gente está conversando não tem contato com o nosso idioma. Voltando para a conversa. Parabéns, você passou no teste. Por favor, diga-me sua idade e nome e providenciarei seu primeiro pagamento. Walter, 34 anos. 34 anos. Super. Agora vou apresentar a nossa recepcionista financeira por telegrama. Vou te passar o código do salário e enviar para ela receber seu pagamento. Recepcionista financeira e telegrama. Exemplos de tradução sem contexto. Agora, telegrama é o telegram. E telegram é uma palavra em inglês que na tradução é telegrama. Como eles traduziram de qualquer jeito, eles nem se importaram em manter o nome do aplicativo. Eles traduziram a porra toda. Vocês vão ver outros erros ainda. Lá tem o nome, tem o meu número de telefone, que eles sabem óbvio porque entraram em contato comigo. Já tem o meu número, chegou para eles de alguma forma. E tem um determinado código de recompensa. Esse é o seu código de pagamento. Envie seu recibo de pagamento para o departamento de conta. Este é o contato do seu gerente de conta. Seria sua gerente né, já que é uma mulher, Jéssica. Ao adicionar o contato da gerente. Agora já é A. Da gerente da conta. Envie seu comprovante de pagamento. E me envia uma captura de tela da sua conversa com ela. Então posso verificar seu pagamento. Nesse momento eu falei assim. Eu já sei que é um golpe né, eu estou aqui só para registrar a tentativa de golpe. Aí eu resolvi dar uma zoada, tá ligado? Ela me mandou essa mensagem meio dia e 17. Ao meio dia e 45 eu não tinha respondido nada. Deixei quieto. Ela me mandou assim. Você se juntou ao gerente no telegrama? Você já enviou sua chave Pix e o recibo da recompensa para ela confirmar e transferir sua comissão? Ainda não. Estou baixando o telegrama. Ok, deixe-me quando terminar então. Erro de tradução. Aí eu chamei o contato da tal Jéssica no telegram né. Olá, esse é meu código de recompensa. Aí coloquei meu código. Olá, meu nome é Jéssica. Sou Business Assistant na Marvel Studios. Obrigado pela sua decisão de se juntar a nós. Estou aqui para me inscrever e dar-lhe as suas recompensas como reconhecimento pelo trabalho realizado. Trabalho realizado dá like num vídeo, cara. Puta, meu Deus. Como é que tem gente que cai nisso? Por favor, posso saber seu nome e idade antes de começarmos? Sou Walter Guimarães, tenho 34 anos. Você pode me enviar as suas informações neste formato? Nome completo do Pix? Conta Pix? Tipo Pix? Telefone? E-mail? CPF? Aí eu respondi com o meu nome e o número de telefone. Você receberá sua recompensa dentro de 10 a 30 minutos. Agora vou lhe enviar um link para registrar a sua conta ativa e reivindicar seu bônus de 20 reais. Aí ela, se é que é ela, tanto faz, não faz diferença, ela me manda uma imagem com alguns procedimentos merdas com o logo da Marvel, né? Ganhar a confiança da pessoa. Tem um link numa tal de jkcbh.com, eu nunca vi essa porra na minha vida, e ela disse Clique no link e cadastre a sua conta de trabalho. Siga as orientações com atenção. Se precisar de mais ajuda, me mande uma screenshot e eu te orientarei. Assim que seu cadastro for concluído, clique na opção Conta, perfil, abaixo e me envia uma captura de tela da sua página de 20 reais, para que eu possa orientá-lo nos próximos passos. Se você estiver enfrentando algum problema com o cadastro, envie-me uma captura de tela e eu irei orientá-lo. Eles colocaram lá uma imagem da Marvel e um sistemazinho de cadastro, com número, com e-mail, qualquer um faz isso em qualquer lugar. Isso não garante segurança de porra de ninguém, sabe? Fiz uma pesquisa em cima desse link que a golpista mandou e descobri algumas coisas. Primeiro, ele não aparece nos sites de busca, a não ser como reclamação. Se você tentar acessar a homepage jkcbh.com, não tem nada lá. Tá vazio. Isso por si só já faz do site muitíssimo suspeito. O domínio desse link é um de mais de 3 milhões de domínios da Alibaba.com de Singapura e o contato de quem fez o registro fica nos Estados Unidos. O site é registrado nos Estados Unidos. Eu também fui no Scam Detector, que faz análises confiáveis sobre sites suspeitos. Resultado. Proximidade com sites suspeitos. 100 de 100. Perfil de ameaça. 91 de 100. Pontuação de phishing. Coleta de senha. 58 de 100. Pontuação de malware. Aplicativos maliciosos. 91 de 100. O negócio do jkcbh.com está associado a uma indústria popular. Alibaba.com. Mas é apenas uma fachada. O validador de sites da Scam Detector dá a jkcbh.com uma pontuação bastante baixa na plataforma. 24.9. Sinaliza que o negócio pode ser definido pelas seguintes tags. Suspeito. Inseguro. Duvidoso. Resumindo. Recomendamos que você fique longe deste site. Então assim. Eu, aqui no Brasil, recebo contato de um número da Índia que me indica um site com registro nos Estados Unidos que está sob o guarda-chuva de domínios do Alibaba.com de Singapura que é uma ramificação do Alibaba da China. É quase uma delegação da ONU. E quando um golpe tem várias etapas em países diferentes? Como você luta contra isso? Eu sei que você quer justiça ou vingança. Mas eu estou falando do mundo real. A gente não tem poder contra essa galera que comete esses crimes atravessando fronteiras continentais. A única ferramenta que você tem contra esses caras é o conhecimento. É saber identificar que aquele contato que você recebeu é uma tentativa de golpe. Prosseguindo. Você completou seu cadastro? Oi? Ainda não. Só um minuto. Estou no trabalho. Aí me botou um coração na... Vá mandar coração pra satanás, porra. Quando estiver livre, complete seu cadastro. Eu dei um tempinho e mandei assim. Não abriu aqui. Tá dando erro 404. Pode verificar. Se você estiver enfrentando algum problema com o cadastro, envia minha captura de tela e eu irei orientá-lo. De novo? Mandei uma imagem que eu peguei da internet. Uma mensagem de erro qualquer. Nem era 404. Era 403. O que que ela, supostamente ela fez? Me mandou o link de novo. Eu acabei de falar que estou com um problema com dificuldade. Ela me mandou o link de novo. Respondi o seguinte. É como se eu não pudesse acessar o site. Ou se ele estivesse fora do ar. Por favor. Abra em outro navegador. Vou tentar. Me mandou coração de novo. Coração de satanás. Tentei no Chrome. Deu a mesma coisa. Agora sim uma imagem do 404 do Google, né? Que eu peguei da internet, gente. Porra. Copiei e colei da internet. Pelo amor de Deus. Tem certeza que esse site está no ar? Eu mandei um link pra um amigo testar e ele disse que também não abre. Ele testou no laptop e no celular. Mentira, né? Eu não mandei pra porra de ninguém. Por favor. Desabilite seu antivírus e teste novamente. Ok. Eu tenho só o antivírus do Windows. O Windows Defender. Posso desativar ele? Sim, por favor. Se você estiver enfrentando algum problema com o cadastro, envie-me uma captura de tela e eu irei orientá-lo. Você completou o registro? Como é que eu desativo o Windows Defender? Não consigo fazer. Vá para configurações e pesquise Defender. Configurações de segurança do Windows. Ok. O que eu faço agora? Ela me mandou o link. Me mandou o link de novo, cara. Você só precisa inserir seu número sem espaços, colchetes ou traversões. Use sua senha de login e senha de saque apenas em números de 6 dígitos, como 1, 2, 3, 4, 5, 3. Evite usar letras alfabéticas em suas senhas. Eu mandei a imagem do antivírus do Windows, né? Desabilitado. Já desativei. Agora eu clico no link de novo. Sim, por favor. Já volto. Vou tentar aqui no laptop e no celular. Se você estiver enfrentando algum problema com o cadastro, envie uma captura de tela. Eu irei orientá-lo. Eu irei orientá-lo. Não consigo abrir a página. Está dando aquele erro 404. Não sei o que é. Pedi um amigo para testar no laptop dele. Meu amigo disse que deu um erro lá para ele, que não é o 404. Pedi a ele para me mandar uma print. Eu vou te mostrar. Me dá um minuto. Ok, senhor. Estou esperando. Bom, aí eu mandei o seguinte áudio. Vocês realmente acham que eu acreditei que gente com números da Índia trabalham para Marvel no Brasil? Sério. Ser gopista não é suficiente para vocês. Vocês também têm que ser estúpidos pra caralho desse jeito. Meu Deus. Olha, vocês ainda podem mudar de vida. E se vocês o fizerem, eu lhes desejo sorte do fundo do meu coração. Mas se não mudarem, eu quero mais aqui vocês. Eu precisava de um ícone do nosso Brasil. Eu precisava de um ícone do nosso Brasil. De amizade, de amor, de infantilidade, do coração novo e jovem do Brasil. Eu peguei a turma da Mônica e fiz uma imagem com muito carinho pro golpista. Vai se foder golpista. Maurício de Souza, me perdoa, pelo amor de Deus. Meu Deus, me perdoa. O áudio foi escutado. A imagem foi vista. Parou de falar comigo. Mas não me bloqueou. Só parou de falar comigo. Depois de algum tempo, eu fui ver de novo essa conversa no Telegram. Só pra ver se tinha alguma alteração, alguma coisa nova que eu poderia colocar no vídeo. O perfil da Jéssica Fernanda já mudou de imagem. Agora tá Paramount Pictures. Olha lá. Puta, já mudou o ritmo do golpe, né? Já tá golpeando a galera com outra coisa. Esse é o mesmo link. Aquele que tinha um cadastro pra você trabalhar na Marvel. Olha como é que ele tá agora. Uma página toda escrota. Paramount Pictures. O mapa do Brasil por dimensão toda cagada lá em cima na direita. E a mesma coisa. Insira o número de telefone. Insira a senha. Insira a senha novamente. É assustador, né? Como é que essa galera trabalha desse jeito. É muito escrota, cara. E aí agora, na segunda parte de abril, quando eu tô gravando esse vídeo, abril de 2024, eu falei, vou novamente dar uma olhada no Telegram pra ver como está esse contato. Afinal de contas, ele não me bloqueou. Olha o que aparece lá agora. O nome Shangdan. A imagem de um moleque cheio de dinheiro. Vamos lá. Continuando a nossa análise pra que todo mundo aprenda como sair do golpe. Ah, mas Walter, se você continuasse fazendo as atividades, o que será que aconteceria? Eles podem dizer que você precisa instalar um aplicativo pra continuar a parceria, pra fazer um acordo, um contrato, e aí com esse aplicativo eles podem pegar tua senha, podem ter acesso ao teu equipamento, podem sequestrar o teu equipamento, utilizar dados bancários, talvez. Num notebook, por exemplo, é muito comum que quando eles têm acesso eles pegam imagens da sua câmera. No caso do WhatsApp eles podem te mandar códigos de confirmação e com esse código de verificação eles podem ter acesso ao teu WhatsApp, podem clonar o teu WhatsApp, entrar em contato com as pessoas da tua lista de contato pra extorquir, pra pedir dinheiro. Cara, eles podem fazer um milhão de coisas se você permitir o acesso. O que você precisa fazer pra se precaver então? Recebeu contato de um número estrangeiro? De um país com quem você não tem nenhuma relação? Ah, eu recebi um contato da Índia me oferecendo um trabalho. Eu não conheço ninguém na Índia, não me cadastrei em nenhum site indiano. Por que alguém de lá entraria em contato com você, cara? Nesse momento você não precisa nem prosseguir com a conversa. Denuncia e bloqueia dentro do WhatsApp. Faça isso na hora, nem deixa a conversa fluir. Tem uma galera aí agora que tá dizendo que se você escutar música no Spotify, você está aplicativo e você é pago pra escutar música. Tem gente aí que tá oferecendo grana pra você assistir série e filme na Netflix. Gente, pelo amor de Deus, isso é falso, isso é golpe. Não caia, não acesse, não demole. Se te mandarem links pra você acessar, seja pra se cadastrar em algum lugar ou seja pra você baixar um aplicativo que vai gerar uma parceria com determinada empresa. Não acesse o link, não baixe o aplicativo, não instale. Ah, mas eu tô te mandando um código de confirmação, me responde qual é o código pra que eu possa te ajudar. Isso não existe, cara. E ative a verificação de duas etapas do WhatsApp. Isso pode te salvar se você der mole lá na frente. E ninguém, ninguém vai entrar em contato com você pra te oferecer um trabalho que é molezinha. Dá like em vídeo pra ganhar 10 reais. Não dê mole, pelo amor de Deus. Talvez você diga assim, mas Walter, esse golpe é muito fácil de perceber, pelo amor de Deus, como é que tem gente que cai nisso? Em primeiro lugar, tem muita gente leiga do uso da internet, de uso de notebook, de smartphone, né? De tablet, de equipamentos em geral. E vamos a mais um exercício de lógica básica. Se esse golpe é tão fácil de ver logo de cara que é uma porra de uma tentativa de te prejudicar, por que eles continuam tentando? Porque tem quem caia. Agora, se você já caiu nesse golpe, se você tá assistindo este vídeo depois de ter perdido dinheiro pra esses caras, não apague a conversa do WhatsApp e ou do Telegram. Elas são a maior prova de que você foi enganado. Você vai entrar em contato com o seu banco, explicar o que aconteceu e perguntar como você deve proceder. No caso de ter de registrar uma ocorrência numa delegacia, leve as prints das conversas impressas, em mãos. Não vá de mãos vazias porque você vai ter que retornar depois com elas. Então já leve elas impressas. Bom, nós chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo como forma de fazer as pessoas se precaverem dessa modalidade de golpe que é mais ou menos recente aqui no Brasil, mas que lá fora já existe há uns bons anos. E se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho pra que você seja notificado dos próximos vídeos que terão aqui no canal. Os vídeos futuros. E muito obrigado, muito obrigado pela tua companhia até aqui, torcendo pra que ninguém mais caia nesta merda de golpe e até o próximo vídeo. Tchau.